Gente, boa noite pra vocês, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas, e tô passando agora, olha que linda, pra fazer um vídeo, porque ficou tão bonita a bancada no final do dia, né? Que fica bacana a gente fazer um vídeo agora. Então, aqui replantei as minhas jadeitas, que estavam assim, na hora do desespero já, né? Então, dei um substrato novo, tirei mudinhas, tá muito bacana, a hora que encher vai ficar linda. Então, essa é a nossa bancada de coleção, né? Tá tudo bem bonito, a gente fez muita poda aqui, olha, muita poda, nós fizemos decapitações, e olha que coisa mais linda que tá isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é tão fofo, gente, esse é o Babalu, parece que ele tem carúncula, de tão lindo que ele é, maravilhoso, né? Esse é o C de um Adria Babalu. Então, tem muita coisa legal, a gente tá com um buraco aqui, porque é intencional, nós levamos os arranjos lá pra frente, e a gente vai falar num vídeo rápido hoje, não tão demorado, então já peço que já deixem o like, já sigam o canal, já se inscrevam se não são inscritos ainda, né? Pra ajudar aqui na divulgação do canal. E nós vamos falar hoje de, eu vou dar sugestões pra vocês de arranjos, né? Olha que linda a aurícula. Arranjos, aqui nós fizemos no vídeo atrás, esse é o C do Aira, como eu falei pra vocês, eles estavam saindo da dormência, acabando com esse estresse lindo que eu amo, né? Mas por uma boa causa, tá se desenvolvendo. Ali é o Clavatum, tem muita coisa legal, né? Aqui a minha bacia de pedra da lua, morrendo de medo, porque ela é muito sensível à umidade, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, coloque no lugar onde não tem excessos, né? A Kinko Red, calanchoe maravilhosa. Então tem muita coisa que tá muito legal aqui na bancada, né? Eu sou suspeita de falar, qual mãe que não acha que o seu filho não tá legal, né? É mais ou menos isso. Olha que linda essa Acai Rossi. E essa daqui é uma mebina variegata, que estão super bem agora no outono, tá gente? As variegatas amam essa estação, mesmo em dormência elas têm um desenvolvimento bem bacana. Fantome variegata, aqui também um arranjinho. Então o que que eu vou mostrar pra vocês? Os arranjos que nós fizemos, né? Por esses tempos e alguns outros que fizemos, mexemos pra melhorar, né? Mexemos no substrato. Então pra que vocês tenham ideias, né? Tá chegando o dia das mães e é legal, né? A gente sabendo que nossa mãe gosta de suculenta, fazer sim um arranjo ali, tem a sua dedicação, seu carinho, seu cuidado, né? Então vamos lá. Aqui nessa primeira, nesse primeiro arranjo, eu dei uma brincada com as cores, né? Fria, depois fria, indo para o quente, né? E o avião passando como sempre. Mas ficou maravilhoso. Então são plantas que às vezes não estavam legais, tem até uma crássula aqui, ó. Não estavam legais. A gente dá uma melhorada nelas, tira folha seca, arranca um pouquinho das raízes velhas e dá aqui uma nova casinha pra planta, né? Trato novo. Fica super legal. Estão indo super bem. Então todas já se adaptaram aqui no novo espaço delas, né? Então agora é só esperar cada uma no seu tempo o desenvolvimento. Esse daqui é o que eu usei na comemoração do meu aniversário da minha cunhada Lara. Um beijo grande pra você, Larinha. Pra Bruna também e pra Iris. Olha, que lindo que ficou, né? Então a gente fez esse arranjinho, tá até num pote cortado e ainda está com esfagno, que é um musgo, porque tava num cachepô bem bonitinho e era baixo. Então nós adaptamos o vasinho. E aqui ficou bem e ela vai permanecer aqui por um tempo. aqui também, olha, algumas que eu tirei de alguns vasinhos pequenininhos e a gente compôs aqui. Olha que graça, né? Então sempre aproveitando, gente, às vezes você decapitou um monte de suculentas. Aqui tá tudo decapitado. Eu vou tirar aqui pra vocês verem do lado, ó. Começou a sair raiz agora. Então o que eu fiz? Eu amontoei todas no vaso. Esse aqui ficou um vaso rosa e eu coloquei aqui na frente uma lindona, que é a deresina, pra dar um destaque, né? Então ficou muito bonito. Essa é a minha bacia de álbicans e fantôme. Olha como elas se desenvolveram depois do vídeo que nós fizemos, né? De melhoramento aqui, porque elas são graptoveles, estão em plena atividade agora e prontas pra aumentarem. No entanto, olha que show que tá isso aqui. Aqui um outro também, que eram... Aqui são todas equeverias, todas em dormência. Perderam algumas folhas. Desculpa, gente, não são todas equeverias, não. Aqui nós temos uma equeveria draco, tá? Que é a rosada. Aqui tem uma gavoide, o restante, sim, são equeverias. Então, estão ali quietinhas, sem excesso, vai super bem, vai passar o inverno e no verão, aí esse vaso é pequeno. A gente tem que colocar num outro vaso maior. Aí tem gente que me pergunta, Rose, mas e os bebês? Eles se viram, eles saem pra fora, não se preocupe. Agora, uma coisa que tem que se atentar. Essa gila era bem pequenininha, quando eu a coloquei aqui. E agora, o que que ela tá acontecendo? Ela tá apertando todas as outras suculentas. Então, numa próxima oportunidade, nós tiraremos essa gila. Vamos colocá-la num outro vaso. E aí, a gente vai compor aqui com outra planta que tem o desenvolvimento mais lento. Não tão acelerado quanto ela. Então, daqui a pouco, ela tá assombreando tudo e não vai ficar legal, tá? O vídeo é rápido hoje, tá, gente? Então, a proposta é mostrar pra vocês como eles estão, né? Depois eu vou falar pra vocês como eu faço a rega. Já vamos falar agora. Então, pra que não fique tudo ensopado aqui em cima, eu venho com o regador de biquinho fino e coloco dentro de uma lateralzinha, né? Coloco lá dentro do vaso, vejo uma lateral que eu consiga colocar o bico e não coloco diretamente nelas, agora, no outono e no inverno. No verão, não tem problema, tá? Porque tá quente, seca rápido. Esse outro aqui também, maravilhoso. Ganhei algumas suculentas de uma amiga. Eu falei, ah, vou fazer um arranjo, né? E aí, fica bonito. A pessoa vê que você curtiu, né? E olha, que coisa mais linda. Então, aqui eu tenho cedo, eu tenho crássula, eu tenho sem pervivo. Então, tem muita coisa legal. Aqui, minhas agavoides. Essas daqui, a maioria aqui é agavoides, mas tem aqui também a Ikeveria, que é a colorata brandite. E aqui eu tenho uma opalina. O restante, tudo, agavoide, tá, gente? Então, água aqui, rega, eu vou ser bem sincera com vocês. Estava fazendo rega a cada 20 dias, devido o excesso de umidade que estavam aqui por esses dias, né? Mesma coisa, rega no cantinho. Aqui são plantas decapitadas, que estão com poucas raízes. Então, menos é muito mais, muito mais. E olha isso aqui, que coisinha mais linda, né? Esse é o cedo, é blue carpet, ele é rosa e azulado. Então, só amontoei, troquei o substrato, tá tudo bonitinho. Olha a floração dele, que graça. Coloquei um charme aqui na frente, só pra falar que, né, tem alguma coisa na decoração ali. Então, ficou uma graça, um mimo, né? Aqui também, equeverias, tem cedeveria. Olha que linda. Gente, tem plantas que eu não me dou com elas, tá? Ou elas não se dão comigo. Então, o que que acontece? Essa daqui, que é a subcurimbosa. Não, desculpa, não é. Ai, deu um branco agora, depois eu lembro. Aqui ela não vai. Ai, eu coloquei aqui no arranjo e eu percebi que, olha o quanto ela já cresceu. E as folhas estão durinhas, bem durinhas. Aqui eu tenho a Beverly, que é linda demais. Tem a Ellen, graptoveria. Bashful, que é a graptoveria também. Aqui nós temos, como é o nome? Esqueci agora. Japônica, né? Orostachis, japônica. Essa linda, maravilhosa, é uma Hércules que estava monstruando, ficando monstruosa, né? Então, tá aqui, ó. Lindas, lindas, lindas. Esse daqui é aquele que nós fizemos no vídeo, que também tá maravilhoso. Olha que gracinha. Então, super vale a pena vocês fazerem arranjos de suculentas, gente. É uma sensação tão gostosa quando você olha assim, né? Elas bonitas, coloridas, né? Então, fez o arranjo, deixa a suculenta agora, a melhor fase de adaptação, deixa elas se adaptarem pra ficar um arranjo compactado, bem colorido e nada daquilo tudo crescido que você não sabe quem é quem. Olha isso, se não dá vontade de ficar aqui o dia todo olhando, né? É mais ou menos assim. Então, pra você que gosta, façam arranjos. Olha que mimo que tá essa crássula. Eu arranquei a floração dela, dei um beliscão aqui em cima e aqui já tá soltando bebezinhos, né? Então, Rose Moraes passando só pra mostrar aqui no final do dia, já noitinha, como estão os arranjos de suculenta do Rosa de Pedra Suculenta. Então, grande beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, gente, tá tendo campanha do Dia das Mães, não percam, tá? Vai lá no catálogo, pra quem sempre pergunta, você vende? Vendo sim, tem um catálogo, vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Entra lá, campanha sim, acima de R$200, pagamento no Pix, ou cartão de crédito, ou transferência bancária, né? Então, existem várias possibilidades de vocês pagarem, né? Acima de R$200, 10% do valor da compra, você escolhe o seu brinde da compra das plantas, não do frete. E outros R$10, você tem disponível pra escolher um presente. Pra mãe, pra sogra, pra irmã, ou pra qualquer pessoa que você queira homenagear. Ou pra você mesma, né? Se faça aí, se dê, né, esse presente. E é o que tem acontecido, essa semana foi maravilhosa. Agradeço a todos que participaram, né? Espero que você consiga participar também. Grande beijo e agora eu vou mesmo, gente. Beijão pra vocês e até mais.